E estamos de volta e você que tem do outro lado, fica a dica do Valdir lá do Ipermeno. Para o que você está fazendo para prestar atenção no que ele tem para dizer para você. Fala aí, Valdir. Alô, Márcia! Estamos de volta para falar do Ipermeno e trazer depoimentos. Vamos ouvir agora o seu Manuel. Seu Manuel tem 83 anos e ele toma a Ipermeno. Seu Manuel, o que aconteceu depois que o senhor passou a tomar o Ipermeno todo dia? Depois que eu passei a tomar o Ipermeno, tudo passou. As dores acabaram e a melhor coisa para mim do Ipermeno foi a minha potência. Que eu vou ter quase o total, a minha potência. E o namoro está prejudicado? Faça como o seu Manuel. Comece a tomar o Ipermeno, porque ó, dá disposição. E é para o homem e também para a mulher. Ipermeno está em promoção. Dois frascos por R$ 100. Pode colocar também no cartão de crédito parcelando a compra, viu? Loja Ipermeno no centro de Manaus, na Floriano Peixoto 215. Fica em frente a B-Bol ali da Floriano Peixoto e pertinho do Rodoen. Mas se quiser, pode ligar agora. O motoboy leva na sua casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Obrigada, Márcia. Obrigada, Valdir. O que importa é que esses meninos do Ipermeno ficam tudo estiridos depois, né, menino? Esses velhinhos do Ipermeno ficam estiridos. 11 horas e 29 minutos. Vou falar em estirimento. Olha só que estirimento aqui nesse cenário. Olha só esse estirimento aqui. Ganhadores do Avancar. Eu estou aqui com a Norma. Você é esposa do Mário? A Norma é esposa do Mário Roberto. E eu estou aqui com o Rafael Antônio. Tudo bom, Rafinha? Tudo bom, doutora. Tudo bom. Márcia, só Márcia, tá, meu filho? Tá bom. Chama de Márcia, tá? É só Márcia. Eu não tenho doutorado, não tenho nada disso. Só Márcia. Norma, cadê o Roberto? Tá de plantão hoje, é? Tá com vergonha. Tá com vergonha. Fala aqui. Tá com vergonha, Mário Roberto? Ele veio? Tá lá fora. Mas, rapaz, cadê o cartão do Mário Roberto? E você, como é que é seu nome, bonita? Roberta. Roberta. Você é filha do Roberto? Você é filha do Roberto, é isso? Sim. É? E você gosta do seu nome, Roberta? Uhum. É? Por que seu nome é Roberta? Porque todo mundo da família é chamado. Eu vou te contar um segredo que tu não sabia. Vou te revelar esse segredo agora. O teu nome é Roberta, porque o teu pai colocou esse nome em ti. Porque o nome dele é Roberto. E ele queria que você se chamasse Roberta, sabia disso? Não? Descobriu agora, né? É, te contei esse segredo. Olha só, deixa eu colocar aqui o cartão do Mário Roberto aqui, ó. É pro Natal, é, diretor? Tá aqui. Já tá... Olha, vamos providenciar um cartão novo pro Roberto, viu, Carol? Viu, Bia? Cadê a Bia? Olha como tá gasto esse cartão, olha aqui, ó. Ele usa aqui só, né? Bastante. Usa muito, né? Sim, muito. Ah, se não fosse esses 20% antecipados todos os meses, né? Ajuda muito. Ajuda aqui só. Segura aqui o microfone. O que que ele compra com esses 20%? Segura aqui, Roberta. É, na verdade, de tudo nos mercadinhos. Faz o rancho. O rancho do mês. Ele tem moto, carro? Tem carro, gasolina, né? Põe em gasolina. Pra abastecer, às vezes a gente tá sem nenhuma grana e esse cartão ajuda muito. É nerd, vai pra farmácia também, que é nerd pra dor de cabeça, né? Sim, tudo, né, na verdade. Ajuda tudo? Em tudo. E o Mário Roberto levou pra casa um DVD, tá? Você que tem do outro lado, olha, a gente sorteou na semana passada um DVD, um ventilador e uma cama box. O Mário Roberto levou pra casa o DVD. Vocês têm DVD em casa? Tem, mas já tá velhinho. Então eu preciso de um novo. Eu acredito que eu não tenho DVD em casa. Eu tenho um monte de DVD que eu comprei e não tenho DVD em casa. Eu vou participar da promoção na semana que vem. Quem sabe? Né? Será que eu ganho? Né? Ainda tem karaokê também pra Roberta cantar. Ai, que legal. Que show. Que show mesmo. Rafael, Rafinha, tudo bom, Rafinha? Tudo bom. O Rafinha ganhou um ventilador, né, Rafinha? Isso, ganhou um ventilador. Cadê teu cartão? Ainda aqui teu cartão. Olha, teu cartão. Olha. Sabe quando é que a gente sabe que um cartão do Avancar é usado? Quando a gente vira assim, ó. Ele tá todo riscado da maquininha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cartãozinho do... Será que dá pra ver? Tá vendo como ele tá todo riscadinho? Olha. Olha aqui, ó. Usa aqui só esse cartão, né, Rafinha? É verdade. Eu faço o meu rancho todo mês com ele. Faz o teu rancho. Todo mês. Todo mês? Isso. 20% antecipado todos os meses. Quebra um galhão, né, Rafa? Ajuda demais. Ajuda muito. E o Rafa tava acompanhando o programa da comunidade. Quando ligou pra cá, deu o número dele. Quando eu disse alô, ele não disse alô. Ele disse com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. E levou um ventilador. Tem ventilador em casa, Rafinha? Eu tenho. Eu tô precisando de outro. Já tá precisando de outro. Ou então, com calor desse, é bom ter dois, né? Sim. É sempre bom prevenir, né? É sempre bom ter dois pra poder ventilar bastante, né, Rafinha? Exatamente. Eu agradeço muito ao Avancar pela condição, né? Por essa promoção. E com certeza, aqueles que participam, eles têm a possibilidade de serem também sorteados. É só acreditar. É só acreditar. E olha, o Sérgio Pereira, da Cidade Nova, foi quem levou pra casa a cama boxe. Só que ele não pôde vir hoje aqui, ó. Você tá aí com a Natália, olha. A foto, né? Cenográfico. O cheque cenográfico. Ah, não é Natália, Renata. É por isso que tu tá aqui balançando a mão, né, Carol? Renata, ô minha filha, mano. É tanta gente, tu não faz nem ideia. Olha pra decorar. É tanto nome que a pessoa tem que decorar. Renata tá aqui. E a Renata tá segurando aqui o prêmio do Sérgio Pereira, tá? O diretor tá dizendo aqui pra mim que ele hoje tá de serviço. Ele é sargento da Polícia Militar. E ele tá de serviço. Por isso que ele não pôde. Aí, como ele não tinha uma nola na vida dele pra vir, né? Não tinha ninguém pra vir representando. Aí ele vai receber o prêmio. Que dia, diretor, que ele vem? Na quarta-feira, o Sérgio Pereira vai receber. Ou então o Sérgio não é tímido como o Mário, né, Norma? Aí ele quer vir receber, poder levar a premiação dele, né? Quer mandar beijo pra alguém? Não. Credo. Meu Deus. Manda pra mim, então. Manda um beijo pra mim. É você. Muito obrigada. Rafinha, manda um beijo pro pessoal lá da Suzana. Da Secretaria de Saúde. Manda um beijo pra todo mundo. É, eu quero mandar um beijo pra todos da Suzana e pro pessoal que mora em Petrópolis, né? Também onde eu moro. E pra vocês todos aqui da produção. Programa maravilhoso. Eu ouço todos os dias. Eu tenho um rádio que pega TV. E eu fico curtindo a programação de vocês. Especialmente para mim, né? Um beijo especialmente para mim. Pode deixar aqui, eu deixo que eu mando um beijo. Olha, quem tava falando contigo ainda há pouco aqui, te colocando aqui na posição e tudo, era o diretor Ivan Nascimento. A voz dele assusta um pouco, né? Não, a mim não assustou. Não assustou não? É simpático. É bem simpático. Tá! Isso é porque tu viu agora. Ele é simpático mesmo. Ele é simpático sim. Pega aqui o teu cartãozinho, tá? Não adianta, eu não vou corrigir não. Eu vou corrigir não. Viu, viu, viu com ouvido. Tu não vê com ouvido? Eu vi. Tu vê com ouvido, tu vê com cheiro, né, Rafinha? Então pronto, tá tudo em casa, né? E perfume daí, deixa eu falar. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa, são 11 horas 35. Muito obrigada aos ganhadores do Avancar. Obrigada, Nourinha, por ter vindo. Roberta, muito obrigada, Roberta. Tá bom? Tá? Tá toda linda, olha só, toda maquiada. Olha pra ali, olha. Olha ali como ela tá toda linda. Tinha que tá com a mão fria, né, Roberta? Fica assustada não. Tá linda. Olha ali pra câmera, olha. Manda um beijo pro papai. Papai, beijo. Papai, beijo. Manda um beijo pro outro. Pessoal de casa, escola, professora. Beijo. Beijo, tá ótimo. Pronto. Eu não sou obrigada a nada, ela não é obrigada a nada. Já pegou o boi que ela veio, né? Obrigada, Rafinha. Obrigada, Norma. Obrigada, Roberta. Vocês todos que estão aí do outro lado, tá aqui a Renata segurando a premiação do Sérgio Pereira, que veio na quarta-feira receber. E vai ter premiação essa semana ainda? Hoje tem um DVD. Essa semana ainda vai ter DVD, ventilador e cama também, né? A Bia, que também é do Avancar, tá aqui já colocando a gente aqui a par de tudo. Então essa semana ainda continua a promoção com o Avancar na APA Móveis. É mais fácil comprar. Hoje tem um DVD, amanhã vai ter o ventilador e na quarta-feira vai ter uma outra cama box. Além da cama box que o Sérgio vem buscar, que ele já ganhou da semana passada, tem mais uma pra você que tá aí do outro lado. Obrigada, Renata. Obrigada, Carol. Quase que eu falei Natália de novo, né, Carol? Tu fica sorrindo, né? Obrigada, Bia. Um beijo pra todo mundo lá do Avancar, no Berlino, chefe Alberto. Eita, o Bérico, beijo também pra você. E olha, gente, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações sobre o pessoal que é fã de jogo de tabuleiro. É, pelo menos 50 jogos aí do fim de semana, estiver reunindo ali os fãs dos jogos pra todos os gostos e estilos e é o que a gente acompanha agora. Coloca na tela pra mim. Eles exigem concentração, mas são puro lazer. Os jogos de tabuleiros atraem muitos adeptos em Manaus e no fim de semana mais de 200 pessoas de diversas idades se reuniram pra se divertir. O Albert apostou neste jogo aqui, uma espécie de xadrez, só que bem mais avançado e que permite aos jogadores colecionar as peças. O mais legal do jogo é o modo competitivo, que é um contra um, e é bastante gratificante conseguir montar uma estratégia melhor que o seu amigo e ganhar dele, isso é bastante legal. O Vitor organizou o evento junto com a esposa dele, com protótipos de jogos criados em diversas cidades do país e também jogos internacionais. A aposta é no convívio social, que vem se perdendo com as novas tecnologias. Pessoas que não se conhecem sentam junto na mesma mesa pra jogar. Às vezes é um jogo de estratégia que ele tem que juntar força pra conseguir chegar no objetivo, ou então vai um conflitar contra o outro, mas é muito legal que acaba a pessoa fazendo amizade, se conhecendo cada vez mais e aumentando mesmo a comunidade de pessoas que jogam, tanto jogos de tabuleiro, quanto card game, jogos de miniatura, jogos de mesa em geral. Este jogo criado por um amazonense mistura a ficção ao mundo real e quem dá os comandos por aqui são os próprios participantes. Manter os jogadores focados na história que eu tô narrando. Muitas vezes você vê uma história, assiste um filme, um seriado, que você vê um mocinho fazendo alguma coisa e você não pensa assim, nossa, se fosse eu teria feito diferente. Não, não vai por aí, o bandido tá escondido de trás da porta. No jogo de RPG você pode fazer isso. O próximo Amazon Board Game acontece em Manaus nos dias 25 e 26 de novembro. Olha, isso aí é bem interessante porque todo mundo que gosta, quem nunca jogou jogos de tabuleiro, né? Então participa e acaba, quem tem aquele dom e que sempre ganhava todas aquelas rodadas em família, acaba mostrando aí que é bom pra competição também. Olha gente, 11 horas e 38 minutos, o fim de semana foi bem complicado pra quem foi fazer visita nas unidades prisionais aqui da capital. Muitos materiais proibidos foram apreendidos e muita gente foi presa. Dá pra acreditar nisso? Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. É ele que conta pra gente o que aconteceu. Juscelio. Pois é, muita gente mesmo. Só na unidade prisional do Puraquequara foram quatro pessoas presas. Em um dos casos, um homem que foi identificado pela polícia como Eliseu de Oliveira Viana foi preso no momento em que ele tentava passar no procedimento de revista com 300 gramas de drogas introduzidas no anos dele. Em outra situação, uma mulher de um detento que foi identificada como Manoela Itaís da Silva estava com um chip, uma bateria e um celular escondidos aí nas partes íntimas dela. Já no Compag, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, duas mulheres também foram presas no momento da revista, tentando passar aí com os aparelhos proibidos, né? Já no CDPM, o Centro de Detenção Provisória Masculino, uma mulher que foi identificada pela polícia como Gilvângela Santos, estava com um cabo USB e também um fone de ouvido escondidos também nas partes íntimas delas. De acordo com a CEAP, todos os procedimentos, as prisões foram realizadas depois que a Secretaria intensificou as fiscalizações no momento da revista. Todas as pessoas flagradas tiveram o direito de visita, suspensa aí por 60 dias e também todos foram levados até uma delegacia da capital onde foram autuadas pelos crimes. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Gente, eu não vou nem fazer a pergunta, né? Tá todo mundo aqui estarrecido assim, ó. Trezentos, trezentos gramas foi, né? Trezentos gramas de droga lá. Minha gente. E o celular, que era o celular quadrado. Se você, pelo menos aquele celular da Nokia, não tinha o celular da Nokia que era mais fininho? Né? Que era assim, ó. Agora... Tá! Que é isso, gente? Agora eu penso, as meninas daqui pensam, né? As esposas dos presos daqui pensam que a vida é aquele conto de fada que tá todo mundo vendo na novela, né? Da Bibi Perigosa, né? Da Bibi Perigosa. É não, minha gente. Não é só ela. Ela fica se livrando de cadeia. Aqui não tem isso não. Aquela é novela. Apesar de ser baseada em fatos reais da Fabiana Escobar. Mas não vai cair nessa, não. E outra. Que... Que vida, né? De fazer visita pra preso. De botar celular lá na coisa. Na... Na... Na checa. Né? Pode dizer, checa, será? Botar celular lá pra levar pro marido preso. Gente. Pelo amor de Deus, né? Muda esse foco. Vai estudar. Vai... Vai procurar um marido decente que esteja solto. Né? Um marido que possa que seja trabalhador. Para que esse negócio de ficar na cadeia fazendo visita pra bandido. Pelo amor de Deus. 11 horas e 42 minutos. Aí vai preso. Negoção, né? Foi presa. Vale a pena? Marido já tá preso. Já não tá podendo conviver com aquela com a costela aí. Dormindo com a costela de coxinha. Não pode. Porque tá preso. E agora tá presa também. Eu penso que não compensa esse crime, né? Eu acho que essa vida não compensa. 11 horas e 42 minutos. Não acaba por aí não. Ainda nessa edição do nosso programa da Comunidade. A gente vai trazer a história de uma quadrilha que foi desarticulada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Seis pessoas foram presas. O que que eles faziam? Falsificavam documentos pra comprar carros em concessionárias. Eles ficavam com os carros e as vítimas ficavam com a dívida. É daqui a pouquinho, viu? Ainda nessa edição do nosso programa da Comunidade. Fica ligado você que tem do outro lado. Mas agora são 11 horas e 42 minutos. Chegou aquele momento que a gente vai trazer aquela informação pra você. Vai trazer aquela dica pra você que tem do outro lado. Vem aqui comigo porque eu tenho muita coisa pra te dizer hoje ainda. Inclusive essa daqui. Vem cá. Quero uma receita pra perder peso e medidas sem muito sofrimento. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu não tava satisfeita com o meu corpo. Sempre tinha aquela barriguinha, aquele pneuzinho que não sai por nada. Aí eu comecei a tomar o Lipo Max, o comprimido e o shake. E eu tô adorando os resultados. Eu consegui emagrecer de verdade. Meu corpo tá lindo. Eu tô com a cinturinha mais fina. Cheguei no meu peso ideal. O Lipo Max me ajudou a emagrecer de verdade. Viu aí? Só o Lipo Max Plus controla o apetite, elimina as gorduras localizadas e regula o intestino. E assim você emagrece. Agora, associando esse aqui, olha, o Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E Lipo Max Shake é super prático. Ele vem assim, olha, em sachê e já vem com leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. É só adicionar água. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. A receita pra você perder peso. A linha Lipo Max você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 44 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informação sobre a britânica esportista que acabou sendo morta aqui na nossa região e que ontem estava aí como notícia nacional. Infelizmente, o Amazonas, depois de a gente fazer tão bonito com a Copa e tudo, a gente vira notícia nacional de forma negativa e bem negativa. 11 horas e 44 minutos, a polícia apresentou no fim de semana os envolvidos já presos na morte da britânica Emma Kelty. O corpo de bombeiros e a marinha encerraram as buscas pela britânica e o corpo não foi encontrado. Vamos acompanhar na reportagem. O caiaque da britânica já está em Manaus e vai ser analisado por peritos. Ele é todo emborrachado e não afunda. Os criminosos, segundo a polícia, tentaram destruir, mas não conseguiram. A embarcação usada pelos bandidos também vai passar por perícia. A polícia recuperou alguns objetos que ela usava na expedição e foram roubados. Entre eles, um drone e uma câmera digital. A gente já sabe que ela realmente foi atingida quando tomou um disparo na barraca, na altura do ombro. O segundo disparo teria pegado na altura da barriga. Então, isso tudo a gente vai afinando no curso da investigação. A polícia também já ouviu os ribeirinhos da região e os envolvidos no crime. O local onde Emma Kelty acampou também foi identificado. Nós conseguimos identificar alguns vestígios do acampamento, algumas estacas fincadas no chão e uma fogueira. E pudemos perceber qual seria a dinâmica do crime. Três homens foram presos e um menor apreendido. Jardel Pinheiro Gomes, Arthur Gomes da Silva, conhecido como Beira, e Erinei Ferreira da Silva, chamado de Alfinete. Dois ainda são procurados pela polícia. O sétimo envolvido foi assassinado por traficantes em Coari. As investigações apontaram que os ribeirinhos da comunidade chegaram a oferecer abrigo para a britânica e falar do perigo. Mas ela seguiu e foi dormir em uma ilha que fica perto, acampada em uma barraca. Só que como ela falava inglês e eles não entendiam, né? Ela só fazia gesticular, ela gesticulava, eles gesticulavam, entendeu? E aí ela acabou acampando. Emma Kelt foi vítima dos chamados ratos d'água, que também são conhecidos como barrigas d'água e piratas dos rios. A polícia admite que não tem como evitar a ação deles, porque as distâncias entre os municípios e as comunidades da região são grandes. Eles esperam fazer uma emboscada, vêem que só tem uma pessoa ou se tem alguma coisa, alguma carga que justifique, eles fazem emboscada no lugar e à noite eles fazem isso aí. Mas a Secretaria de Segurança Pública espera manter a parceria com a Marinha. Com essa integração das Forças Armadas com os órgãos de segurança pública, e isso ainda vai incrementar ainda mais essa capacidade de realizar esse trabalho contra os traficantes, contra piratas d'água. O trecho do Rio Solimões, onde ela foi assassinada, é rota do tráfico de drogas e caminho dos piratas. Eu não sei exatamente o que ela, a britânica, tinha em mente. Ela foi avisada. Ontem nós vimos, quem acompanhou aí os noticiários nacionais, viu que inclusive uma pessoa dali da região chegou a conversar com ela, mesmo com essa dificuldade de idioma. Ela foi avisada. Antes dela acampar, ela fez ainda, ela ainda tweetou, colocou no Twitter dela, uma observação que ela tinha visto. Cerca de 30 pessoas armadas com rifles. A gente fica tentando entender o que se passa na cabeça de uma pessoa. É o espírito de aventura? São as dificuldades que ela já passou e conseguiu se sair, e aí acha que é mais uma dificuldade, mais uma história que ela teria para contar no futuro? Não sabemos. Nós não sabemos exatamente o que foi que se passou na cabeça da britânica Emma Kelch, que negou a ajuda, foi convidada a passar ali à noite, na companhia de outras pessoas, o que tiraria ela desse perigo de estar sozinha, como muito bem falou aqui o delegado, e que disse que eles se aproveitam das pessoas que estão indefesas e que estão sozinhas para poder abordá-las, matá-las e roubá-las. E aí a gente vê o que será que passou na cabeça dela. A gente acompanhando lá o Instagram da Emma Kelch, vê que ela já tinha feito outras aventuras, inclusive em locais extremamente frios, e a gente viu que ela fazia várias postagens, e era professora lá na Inglaterra, e acabou deixando a escola que ela dava aula para poder ser aventureira, e a gente viu que ela sabia, ela obteve informações sobre esse perigo. Não só obteve informações, como viu, viu as pessoas armadas, o que passou na cabeça dela para ela enfrentar esse perigo sozinha, desarmada, e acabou perdendo a vida. Olha só que tragédia, né? E infelizmente a gente vê pessoas que não tem nenhum pingo de sensatez, quem que vai ter sensatez? Isso é no mundo do crime, né? A gente não pode nem exigir isso, desses indivíduos que estão aqui agora presos, e dois ainda estão foragidos. Chegou lá com a Britânica, matou a mulher, não precisava ter matado, roubava, mas não matava. Matou a mulher, jogou no rio, sabendo que ela não ia ser encontrada, porque a correnteza ali é muito forte, é uma correnteza muito forte, tem muitos peixes que infelizmente comem a pessoa muito rápido, tem piranha, tem candiru, Então, tudo ali, tudo ali levava para a possibilidade realmente de não se achar o corpo da Britânica. E eles acreditavam que não seriam pegos, porque ninguém comete crime achando que vai ser preso. Eles acreditavam que ia ficar por isso mesmo. Não ia ficar, gente. Não ia ficar. Olha só a cara desse indivíduo. Rapaz, você é um indivíduo de alta periculosidade, viu? Eu vou te dizer, viu? Eu vou dizer para você, o caboclo não recua. Tá merda, né? Tá merda e não recua. Não recua. Tá aí, ó, boçal, arrogante, olhando de cima, tá? Tá aí com essa expressão de matei mesmo e se passar na minha frente eu mato de novo. E fora o chefão dessa gangue aí, que foi morto por traficantes tentando vender as coisas da Emma Kelty. Ele foi lá tentando vender as coisas e foi assassinado pelos compinchas, pelos traficantes. Porque no mundo do crime não tem fidelidade, não tem consideração, só tem o crime. Não tem nada disso. Fidelidade, consideração, respeito, tem. Tem aqui no mundo dos bons, né? Na amizade, no amor, na tranquilidade. Nesse mundo sujo, que é o mundo de crime, só tem assassinato, traição e morte. É só isso que tem, tá? E aí a gente dá essa notícia para o mundo todo ver. Que tristeza isso, viu? Que tristeza. Dois ainda estão foragidos, mas é questão de tempo para a polícia capturá-los. É questão de tempo. Eu tenho certeza absoluta que é questão de tempo. São 11 horas... 11 horas e 51 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ainda bem que a gente tem esse bolo do Salustiano, né? Para dar uma adoçada na nossa vida. Olha, novo endereço. Seu Salustiano, que está acompanhando o programa hoje, um grande beijo para você. Um grande beijo também para a dona Verônica, para a Verônica, beijo. E agora o bolo da vovó Tereza está em um novo endereço. Também está no Dom Pedro. Além do Parque 10 e Parque das Laranjeiras, que você já conhece, tem também bolo da vovó Tereza lá no Dom Pedro. Fica ligado no novo endereço. Os telefones são os mesmos. Você encomenda seu bolo e vai lá buscar. E tem bolo também a pronta entrega lá no endereço, tá? Se não quiser encomendar, quiser arriscar, vai se dar muito bem. Porque tem esse bolo fit de banana que você está vendo. Tem esse bolo aí da festa junina que é de churros. Tem o bolo de chocolate, que é o Negamaluca, é esse que você está acompanhando. Tem o meu predileto, que é esse bolo de limão que eu ganhei hoje. Mais uma vez, muito obrigada a Salustiano, Verônica. Tem o Naked Cake, que é esse que você está vendo aí, olha. Que é o bolo pelado, não tem a cobertura. Fica lindo, adoro esse bolo. E tantas outras opções para a sua festa, para o seu chá da tarde, para você fazer e tomar aquele café da manhã diferente, com um bolo bem gostoso do bolo da vovó Tereza. Fica ligado porque esse aqui de leite ninho é seu. É para você que está aí do outro lado, viu? Você que está aí do outro lado, tem o bolo da vovó Tereza, hoje sabor especial de leite ninho. São 11 horas e 53 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tu sabes por que tem esse monte de crime lá em Coaria, aqui na cidade? Por falta da educação. Essas pessoas não tiveram educação, não puderam frequentar uma escola e por causa disso estão hoje no mundo do crime. A gente vai trazer para você que está aí do outro lado a denúncia da comunidade, que é uma escola que está sem aula há quatro anos. Uma reforma começou na escola e a reforma nunca terminou. Quem conta direito essa história para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva, que está lá, ouvindo a denúncia da comunidade e vai trazer para a gente as informações. Oi, Juscelio, bom dia. Olha, Márcia, bom dia. É isso mesmo, nós estamos aqui no conjunto Nova Floresta, que fica nas mediações aqui do bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Para ser mais exato, na frente dessa escola aqui, é o CEMEI Beatriz Swerner. Segundo os moradores aqui da área, os pais de alunos, as criancinhas já estão há cinco anos sem estudar, porque a escola, ela fechou, olha só, ela fica aqui na Avenida Topazio, uma das principais avenidas aqui do Nova Floresta, ela fechou há cinco anos para a reforma. Segundo os comunitários aqui da área, ela teria fechado por problemas elétricos e também de infiltração. Como nós podemos perceber, dentro, completamente abandonada, aí, olha, as teias de aranha já tomaram conta do teto e como dá para ver também as salas abertas, salas de aulas, banheiros, essa parte do forro também danificado. Nós viemos até esse local para falar com os moradores, que são os mais afetados. São os pais dos alunos que estudavam aqui nessa escola e hoje se mudaram para outros bairros. pedi para o Anderson, nosso cinegrafista, vir comigo, porque os pais estão aqui. Eles chamaram o programa da comunidade para que o problema deles fossem relatados. Cinco anos, quatro anos, Márcia, perdão, que a escola foi fechada para uma reforma. E aqui estão as marcas, olha, da reforma. Os pais estão aqui, alguns deles, com as crianças, que já chegaram a estudar nessa escola e hoje não tem aula, tem que se deslocar para outros bairros mais distantes, zona norte de Manaus, e enfrentam as dificuldades, né? Estou aqui com uma das mães de alunos, é a dona Leide Carla. Dona Leide, é um problema antigo, já há quatro anos. Quatro anos, quatro anos. Gente, meu filho estudou aqui, meu filho está fazendo nove anos, a escola foi fechada para a reforma na época, em julho, no mês das férias. Quando retornaram, foram deslocados para outra escola. Meu filho já está fazendo a terceira série, a escola até hoje, nada de ser reformada. Já estou com a outra filha emprestada na outra escola, estudando na sala de professor, criança estudando na biblioteca. Isso é uma vergonha, uma vergonha para nossas entidades públicas, que só pegam o nosso dinheiro, e aqui está o resultado dos nossos impostos pagos. Entendeu? A gente quer, a gente não está pedindo muito não, para quem está nos vendo, para autoridades que estão nos assistindo, a gente não está pedindo muito, a gente só quer educação. Nossos filhos têm direito, gente, é o direito do país, presidente, governo, prefeito, fazer isso pela população. Pagamos tão caro, tão caro por imposto, e nossos filhos não têm o direito a estudar perto de casa. Gente, queremos, queremos a reabertura, porque as crianças, o diretor da escola já informou que não vai mais ter o segundo período. As crianças vão para onde, se não temos? Não temos escola próxima. Para ir para outro bairro, vamos precisar pegar ônibus, com criança pequena, de quatro anos, em ônibus lotado, super lotado. Então nós queremos que, por gentileza, por favor, olhasse um pouco, pela gente que tem filho, pelaqueles que não vieram, não puderam estar aqui, mas que tem um filho em casa, que vai estudar, ano que vem vai precisar entrar na escola. E é nosso direito, por isso que estamos aqui, querendo somente isso, só exigir os nossos direitos, somente isso. Agora, dona Leide, na época que a escola foi fechada, há quatro anos, o que é que eles falaram para vocês aqui, durante a reunião dos pais? Fizeram uma reunião com a gente, na escola Madre Teresa de Calcutá, fica aqui próximo, alegando que a escola seria fechada, para a reforma. O que eles falaram na época, o problema era, na elétrica, que tinha dado um curto, correndo o risco de pegar fogo, e a parte de infiltração, que estava infiltrando. Alegaram também, que em 90 dias, 90 dias, gente, tá? A escola estaria sendo reaberta, tendo uma nova reinauguração, e a reintegração dos alunos. Isso já dura quatro anos. Muito obrigada, Dona Leide. Eu vou pedir para o Anderson Tavares, mostrar aqui, o que as criancinhas estão com o cartaz. Queremos, queremos a reabertura do CEMEI Beatriz Werner. Agora eu vou conversar com a outra mãe, aqui, a Dona Shirley. O cartaz está aí pedindo a reabertura do CEMEI. Vocês já procuraram a CEMEI, que é o órgão competente, para relatar sobre a situação, o que vocês vêm convivendo, vêm passando aqui? Já, já sim, já foi, já tivemos a mesma reunião, como estamos tendo agora, pedindo, mas não tivemos retorno de nada. Então, a gente está pedindo só o direito das nossas crianças, como ela falou, a gente paga imposto, tudo o nosso é cobrado. Então, a gente está querendo para os nossos filhos, porque o ano que vem, eles não vão ter mais vaga para eles. A gente só queria que o prefeito olhasse, isso aí, como essa, está se vindo de bandidagem, droga e tudo. A gente só quer isso, para os nossos filhos, para todas as crianças aqui do bairro, que estão precisando dessa escola ser reativada. Muito obrigado, Dona Shirley. Márcio, nós sabemos que a educação é a base, né? E se as crianças que aqui estão não tiverem a oportunidade de estudarem em um ambiente digno, possivelmente há grandes chances de crescerem aí e tomarem outros caminhos na vida, né? Então, aqui fica com essas imagens aqui do CEMEI, Beatriz Werner, para que as autoridades, os órgãos aí competentes, dê uma atenção não para a nossa equipe, mas para os pais, os futuros estudantes, né? Que estão aqui, os estudantes hoje, que serão o futuro de amanhã, que estão aqui pedindo por uma escola mais digna. E eu volto com você ao estúdio com essas imagens, Márcia. Obrigada, Juscelio Paiva. A gente, é importante dizer que, essas pessoas, esses pais, esses familiares, eles têm uma dificuldade enorme de deixar os filhos na escola. Às vezes, tem dificuldade de deixar o filho com alguém em casa, tem que trabalhar. Então, quanto mais perto for de casa, melhor para eles. Então, a gente está trazendo para você aí, a denúncia da comunidade, e essa reclamação de pais que querem deixar os filhos na escola, e de preferência, próximo à casa deles. Porque é imprescindível, tem muito pai que não tem condições de pegar ônibus para deixar a filha e tudo. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Educação, e a CEMED informou que, depois que a escola Beatriz Werner foi fechada, os alunos dessa escola foram remanejados para outras escolas. Eram 540 alunos no primeiro e segundo período, ou seja, de manhã e à tarde, né? E todos esses estudantes foram remanejados para três outras escolas. Inclusive, uma das escolas teve uma reformulação na estrutura, aumentando de seis para 20 salas, para poder receber esses alunos que estavam saindo da Beatriz Werner. E lembrando aí que a reclamação dos pais, que dizem que estão com dificuldade de rematricular esses alunos da Beatriz Werner nessas outras escolas, eles dizem que não procede essa informação, porque em 2017 já não haviam mais alunos na Beatriz Werner. E quem está com essa dificuldade em relação às matrículas, por favor, vão até a CEMED, que fica na Recife de 8 às 12 e de 1 da tarde às 5 horas da tarde. Então, todo mundo aí que está com essa dificuldade de rematrícula, que os pais não estão conseguindo encaixar os filhos em escolas próximas, a escola de nível fundamental, né? Escola Municipal Beatriz Werner, que procure a CEMED. São 12 horas e um minutinho, você que tem que estar do lado acompanhando o programa, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não. Música 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 Música